Estamos com o Zé Luiz, aqui do posto Vem Cá. Zé Luiz, acabou a gasolina, acabou o combustível. Só a gasolina ou o álcool também acabou? Acabou tudo. Não tem produto nenhum. E nem previsão de volta também, não. O que você está achando desse movimento? Não acho tão certo. O Brasil está precisando de uma sacudida. Quando acabou o seu combustível? Acabou hoje de manhã. Sim, não tem nenhuma previsão disso? Não, não. E quando voltar vai demorar também, porque geralmente eles enchem os postos das capitais primeiro. Até encher os postos tudo, acho que demora. Se voltar, eles estão preferindo voltar domingo. Se voltar, né? Aí demora uns 3, 4 dias para encher os postos todos. Para completar os estoques. Ok, obrigado, Zé.